Fala galera, aqui é a Juliana Frank e vou tocar uma versão de uma música que eu adoro que chama Seu Gosto, do Danny Black. E se você curtir e quiser se inscrever no canal, tá muito mais que convidado. Desejo sentir mais uma vez Desejo sentir mais uma vez Desejo sentir mais uma vez O coração consentiu, a mão do mundo abraçou Suave nos envolveu neste véu De incontrolável querer, os olhos se deram sinal No artefato eu fui todo seu Há tempos que eu desejo sentir esse gosto Se fez muito melhor, esperei As bocas nuas, as mãos no cio, a pele Se arrepiando ao toque macio Se arrepiando ao toque macio Se arrepiando ao toque macio Nos braços desse mar Meus vícios, minhas paixões Meu lugar no céu Fica tão vazio Sem um beijo seu Me mostra o coliseu Me entregue pros leões Quero sentir mais uma vez Quero sentir mais uma vez Desejo sentir mais uma vez Desejo sentir mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Se arrepiando ao toque macio E aí